Seja muito bem-vindo para mais um vídeo e meu amigo, hoje eu vou ensinar você como que você vai conseguir fazer 5 mil reais em uma semana, tá? Pode parecer brincadeira, pode parecer, ah, mas é clickbait, isso aqui não é clickbait, tá? Porque se você me acompanha, você sabe muito bem que eu consigo fazer isso daqui em uma semana, assim, basicamente sem ficar na frente do computador, tá? Como foi o caso ontem, eu fiz aí 1.900 reais e eu fiquei o dia inteiro fora de casa, o dia inteiro. Eu fui parar para ver as vendas à noite, quase 11 horas da noite, por hora que eu cheguei. 1.900 reais no automático e eu quero passar para você o que você vai precisar. Então se você é iniciante, se você ainda não tem vendas constantes, tá? Você não tem consistência, esse vídeo que é exclusivamente para você, eu tenho certeza que você seguir tudo que está aqui, você vai conseguir ter seus resultados, porém, 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 antes de tudo, eu preciso, de coração, que você deixe o like nesse vídeo aqui, cara. Porque olha só, 4 horas num sábado, poderia estar muito bem, curtinho, descansando, mas estou aqui trazendo conteúdo de qualidade que funciona para você. Então peço para você deixar o seu like aqui de coração mesmo, você não precisa se inscrever e também ativar o sino de notificações aí. E claro, se você quiser trocar uma ideia diretamente comigo, como todas as vezes eu falo, você pode me seguir e trocar uma ideia comigo lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo, fechou? Então, bora lá. Primeira coisa, você precisa saber o que você vai querer se afiliar. Você quer se afiliar em produto físico ou infoproduto? Bom, como o próprio nome já diz, quando eu estou falando sobre produto físico, eu estou me relacionando aqui com encapsulados e infoprodutos. Pode ser treinamento, pode ser curso, pode ser mentoria, enfim. O que eu indico? Eu indico você trabalhar com o encapsulado. Por quê? Primeiro, o encapsulado, você consegue ter venda constante. Como assim? Você tem vendas recorrentes ali. Você foi lá, conseguiu fazer a venda com uma pessoa, a pessoa viu que aquele produto de fato tem resultado, o produto vai acabar. E quando ela for comprar de novo, automaticamente, dependendo aí dos cookies e tudo mais, a venda vai para você. Então, automaticamente, você vai ter outras vendas sem pagar. Então, imagina só. Pô, caiu uma venda aqui, mas não constou que eu estava subindo campanha, não gastei dinheiro com essa venda. Então, cara, isso aí é sensacional. É... Agora, o que você tem que levar em consideração para se afiliar em um produto? Questão de comissão, tá? Então, se é um produto que tem, no mínimo, 4% de comissão, perfeito. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo o meu produto, né? É o Total Might. Ah, mas já vai vendo, já? Não sei o quê. O produto dele, que não sei o quê. Que vai trazer o produto dele, não sei o quê. Não, calma lá. Eu estou mostrando aqui o Total Might, por quê? Ele é um produto que eu sei que é fácil de vender. Porque eu vendo ele, entendeu? E ele é um produto novo. Então, imagina só, você tem o mercado todo ali para você. Sendo sincero para você, quando o afiliado faz venda, para mim não faz a mínima diferença, porque eu tenho que pagar imposto, tenho que pagar toda a operação ali, entendeu? Então, assim, cara, é muitas, mas muito imposto, muita conta que tem para o produtor de encapsulado. Achou que eu estava brincando? Então, qual que é a comissão do Total Might? Quando você começa, você tem aqui, ó, 40% de comissão, tá? Isso é quando você começou. Ah, mas é pouco. Então, espera aí. Assim que você fizer uma, uma venda, uma, a sua comissão vai para 50%. Então, olha só, comissão com apenas uma venda. Depois, a gente ainda vai aumentar isso aqui. Então, quando você conseguir bater 20 vendas, a sua comissão vai para 60%. Então, aqui, eu estou, assim, tirando dinheiro do meu bolso para poder pagar os insumos do produto, imposto, logística, empresa também, para poder sempre estar fabricando mais. Com 60% aqui, eu não ganho nada. Muito pelo contrário, eu acabo saindo um pouquinho no prejuízo justamente para poder vender. Mas, por que você está fazendo isso, então? Porque eu quero que você venda, eu quero que você tenha resultado. Fala para mim, quantos produtos você já viu oferecendo 60% de comissão? Quase nenhum. Eu estou falando de produto físico, tá? Porque infoproduto é fácil. A pessoa não vai ter gasto nenhum. Ela montou ali o treinamento, colocou para vender, pronto, acabou. Agora aqui já tem muito gasto. Então, fica aí. Eu não estou falando para você ser obrigado a se afiliar. Essa estratégia funciona para qualquer produto, seja produto físico, seja infoproduto, tá? Então, fica aí. Se você quiser se afiliar, beleza, vou deixar o primeiro link na descrição aqui com o link para você conseguir se afiliar lá. Se você quiser se afiliar em outros produtos, você vai entrar na Bripe, você vai lá em loja e lá você vai ver alguns produtos na qual você tem que analisar principalmente a questão de comissão, tá? Então, foca aí em pelo menos 40% de comissão e pega os produtos lá e utilize essas mesmas estratégias aqui que eu tenho certeza que você vai ter um retorno também. Show! Agora, depois que você selecionou seu produto, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma conta. Uma conta para anunciar. Ah, William, eu não tenho conta. Como é que faz? Você pode criar uma conta do zero, tá? Essa conta, você vai precisar, assim, de uma BM Matriz, que é uma conta ali só para a BM Matriz, que é onde você vai deixar o seu pixel. E você vai precisar de uma outra conta, que é para você anunciar, onde você vai criar a BM Anunciante. William, eu não estou entendendo nada. Calma lá. Se você ainda não entende, eu tenho alguns vídeos no meu canal. Vai lá, acessa, assiste tudo o que tem lá, porque você vai aprender demais. Depois você volta aqui e continua essa aula, tá? Então, uma conta para anunciar, mais uma conta BM Matriz. Porque aqui é um sistema de contingência que você vai precisar de fazer. Então, se você ainda não tem conta, você vai criar uma conta, você vai esquentar essa conta para não levar bloqueio. Quando você esquentar essa conta, você vai pegar duas contas aí. Uma para você anunciar, que vai ser a BM Anunciante. E outra para você utilizar como Matriz, onde você vai criar o seu pixel e vai atribuir ele para a BM Anunciante. Isso é o que a gente chama de contingência. Por quê? Se eu estou rodando minha campanha na BM Anunciante e eu levo bloqueio, eu ainda tenho a BM Matriz. Por quê? A BM Matriz já está com o meu pixel, então eu não perdi o pixel. Eu vou lá, descarto essa conta, puxo outra BM Anunciante aqui, atribuo o pixel e continuo rodando minha campanha normalmente. Então, isso aqui é uma contingência, o que você vai precisar se você de fato quiser fazer dinheiro nesse mercado, certo? Aí depois, a gente tem aqui, ó, três níveis, três níveis de campanha. Como assim? Ah, é conjunto, anúncio, campanha e campanha. Não, não é isso, tá? Não é com campanha, conjunto, anúncio não, porque daí é o básico do básico. O que eu vou passar aqui são três níveis de campanha que você precisa fazer para validar, para depois você conseguir escalar. Como assim? Primeiro, o primeiro nível, que eu costumo chamar aqui, vai ser o teste de criativo. Você não vai colocar para fazer ali um teste criativo de qualquer jeito, já segmentando, não. Quando você se afirir em algum produto, você precisa saber qual criativo vai vender. Não tem como você pegar algum criativo qualquer, jogar lá, né, sei lá, pode ser um vídeo, uma imagem, e pensar que aquilo lá vai vender. Pode até vender, mas você está fazendo do jeito errado, tá? E provavelmente não vai demorar muito às vezes, vai ser, assim, vai acabar do nada. Então, primeiro, teste de criativo. Tem um vídeo onde eu falo sobre o teste criativo, eu mostro na prática. Então, vai lá, estuda esse vídeo inteirinho depois, tá? E você vai seguir do jeitinho que eu estou falando aqui. Primeiro, teste criativo. William, eu subi aqui cinco criativos, eu já tenho um que ele está performando bem, está com CTR legal, está saindo venda. Lembrando que se você tiver venda e o CTR está inferior a 2%, não dá nada, esquece o CTR, porque o CTR, daí ele vira métrica de vaidade. O importante é vender. Agora, se ele tem um CTR legal, superior a 2%, ele tem NTA Checkout, beleza? Aprovou, próximo nível. Agora, qual que é o segundo nível? Você vai pegar esse criativo que performou bem, e você vai fazer o teste de público. William, mas eu tenho dois criativos, três criativos, como que faz? Aí você vai para o teste de criativo 2, que é o teste de criativo 2.0 que eu chamo, que é onde você vai criar uma campanha, um conjunto, é tudo aberto, tá? E você vai deixar esses dois ou três criativos que performaram bem, vai deixar os três brigando ali. Quem vencer essa briga, aí você vai pegar e vai passar para o teste de público, aí vai sair um criativo só. William, mas qual que é o valor? Você pode colocar pelo menos R$25,00 por dia, tá? Nessa campanha, ou no teste criativo, teste público, eu recomendo R$25,00 por dia, em cada conjunto, tá? E você vai deixar rodando durante três dias. Beleza, teste criativo aqui, é, vendeu, pô, tá vendendo, você não vai matar, você não vai desativar a campanha, deixa a campanha que tá vendendo ativa, rodando ali, e o que não tá rodando, não tá performando, não tá legal, é, você pode matar, beleza? Agora, segundo nível, então, teste de público. Tem um vídeo falando sobre isso. É, se o produto que você tá, ele é um produto novo, automaticamente você vai precisar de construir a sua lista de compradores. Por quê? Quando você atingir 50 vendas daquele determinado produto utilizando o seu pixel, você consegue trabalhar com o que a gente chama de lookalike, que é uma, é um público semelhante de compradores. Então, é basicamente, ó, é, então seria basicamente eu falar pro Facebook, é o seguinte, eu tenho aqui, ó, essa lista de 50 pessoas que compraram, e eu quero que você encontre pessoas semelhantes a elas, com o mesmo comportamento, com o mesmo perfil. Então, a inteligência do Facebook, ele consegue identificar pessoas semelhantes às compradoras do seu produto, e você consegue vender mais fácil. Então, você consegue criar públicos semelhantes. Públicos de 1%, 1 a 2, e 2 a 3%, tá? Públicos de 1%, ele é o público na qual ele é muito semelhante, tipo, é muito, muito semelhante àquele público ali que você informou pro Facebook, tá? Então, eu também ensino a fazer isso, né, o teste público, ensino você a criar públicos. Então, vai aqui no perfil, no canal, vai aqui no canal, procura lá que tem tudo. Tudo que você precisa, tudo que eu tô passando aqui, já tem esse canal, você consegue. Cara, é só você pegar, ver, é totalmente gratuito, é um conteúdo que funciona, eu só mostro aqui o que eu faço, tá? Então, vai lá que eu tenho certeza que vai dar certo, você vai fazer a sua primeira venda. Assim como algumas pessoas que já estão seguindo meu conteúdo, e já estão mandando pitch pra mim no Instagram, falando, ah, eu vendi graças ao vídeo e tal. Cara, esse aí é muito foda, eu acho algo, assim, surreal, tá ligado? Agora, terceiro nível, aqui, é a otimização. Lembra que eu falei pra você que no teste criativo, você vai deixar ele aberto? Claro, se for produtor mulher, você não vai deixar pra homem ali também, você vai segmentar só pra mulher. Mas interesse, idade, você pode deixar aberto, a não ser que o produtor cheio que fala assim, ó, vende pra essa idade e pra esse público, aí beleza, aí você segmenta. Mas, caso contrário, você vai deixar aberto. Teste público, você vai segmentar, né, vai colocar ali de um a dois interesses no máximo pro conjunto, pro aquele criativo que você criou, tá? Quantos conjuntos? Aí você pode criar pelo menos aí, acredito, uns quatro, cinco conjuntos, já deve trabalhar bem. Na mesma questão aqui do teste criativo, você pode subir uns quatro, cinco criativos ali, tá? E aí, depois, aqui na otimização, já que você deixou aberto, você vai identificar qual que é o posicionamento, gênero, idade, tudo isso que o Facebook tá entregando. Então, pô, tem mais cliques aqui, ó, pra mulher. Teve mais cliques aqui pra idade de, sei lá, 25 a 65 mais. Ah, tá rodando só nos stories do Facebook e no feed do Instagram. Então, isso daí é muito bacana, a gente sabe dessas métricas, porque nessa terceira campanha aqui, ó, que é o terceiro nível, a gente vai ter o quê? Teste de criativo, né, já validado, já vou ter um criativo campeão. Eu vou saber qual o público que tá vendendo e eu vou saber todas as métricas, né, idade, gênero, posicionamento. E aí eu vou subir uma nova campanha com tudo isso. Copy, criativo, público, tudo certinho ali dos testes que eu já fiz. E é aqui onde você começa a fazer dinheiro, tá? Por quê? O pessoal chega, ah, mas eu fiz aqui minha campanha e não começou a vender, eu não sei lá. Calma lá, teste de criativo não foi feito pra você vender. Foi feito pra você identificar o criativo que vai performar bem pra você ir pro próximo nível, tá? Fique bem claro isso. Depois que você já tem tudo bonitinho rodando, tudo validado, entra aqui o seguinte, vai entrar aqui então, ó, a escala. Como assim? A escala, a gente tem a escala vertical, escala vertical e a horizontal. Como assim, o que é a escala vertical? A escala vertical é quando eu pego e aumento o orçamento. Eu coloquei aumento. E a escala horizontal é quando eu duplico a campanha. Duplica o conjunto, tá bom? Eu já tô passando aqui pra dar uma corrigida, porque houve um equívoco aí da parte do nosso querido... Então, meu juntei. Então, olha só que bacana. O que eu recomendo você fazer? Aumentar o orçamento, tá? Fazer a escala vertical na sua campanha aí. Por quê? É normal que quando você faz ali essa escala vertical, o seu CPA, o seu CPM, ele pode subir um pouquinho. Quando ele estiver bem no teto, tipo assim, bem próximo ali ao seu CPM, o seu CPA ideal, aí você vai começar a fazer o quê? Isso mesmo. Você vai começar a fazer a escala horizontal, tá? Que é duplicar o seu conjunto ali que tá performando bem. Então, é basicamente isso. Segue tudo certinho. Vai lá ver os vídeos, que eu tenho certeza que você é seguindo isso. Daqui a pouco você vai estar mandando um print pra mim. Alguém de X valor. Cara, eu tô muito feliz. E essa é uma sensação que eu quero que você tenha e tenha com consistência, tá? Então, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um forte abraço. Qualquer dúvida, o meu Instagram se tá aparecendo aqui, eu me coloco à disposição de você aí pra você poder ir lá tirar dúvidas. Utilizar lá como... Não tira dúvidas mesmo, tá? O suporte pra você. Fechou? Então, é isso aí. Muito obrigado. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu!